Meus queridos heróis, vamos agora pra segunda parte deste React. Uma sessão de React pra você sobre uma live importantíssima que Peter participou lá no Inteligência Limitada. E hoje a gente vai falar sobre Omelette. E guerra cultural e nerdolas. Essa é a segunda parte dessa sessão de React. Roda a vinheta. Olá, queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais. Reactions da cultura pop. Sobre cultura pop pra você. Antes da gente continuar, temos duas dicas sensacionais pra você. A primeira dica é o streaming da Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo tá com todos os episódios de The Chosen. Inclusive, também vai ter a quarta temporada. E além disso, tem material extra. Material extra exclusivo da Brasil Paralelo. Vá aqui no comentário fixado. E adquira Brasil Paralelo. O preço é promocional pra você que adquire aqui do nosso link Heróis e Mais. Outra dica é a plataforma da Bárbara do Te Atualizei. A Bárbara é uma das melhores comentaristas de política hoje no Brasil. Foi perseguida, mas quem tá com Deus não teme nada. E Bárbara é uma mulher de Deus e tá fazendo um trabalho sensacional. Vá aqui no link e assina o Te Atualizei. Entra pra família, porque é sensacional o conteúdo dela. E em breve, Heróis e Mais vai tá lá também. Pra gente é um prazer ter essa parceria com a Bárbara. Então, o link tá aqui no comentário fixado. Do Brasil Paralelo e do Te Atualizei. Vai lá. Meus queridos heróis, esse corte aqui, o Peter vai falar sobre Linhagem Geek. Ele não fala o nome do Linhagem Geek. Mas rolou uma treta onde Linhagem Geek falou, né? O Linhagem Geek, que é um canal nerdola, falou sobre a Supergirl. E isso viralizou, porque eles chamaram a menina de feia, a atriz que foi escalada e blá blá blá. E rolou uma parada no Brasil aí, no Tuex e blá blá blá. Só que o Vilela pergunta pra ele sobre os nerdolas. Se ele tira o chapéu pros nerdolas e ele vai revelar aqui. Junto com isso, tem também o Omelete, que ele vai tirar ou não o chapéu. E vai falar também sobre Guerra Cultural. Vamos lá, Elvis. Beleza. Omelete. Ah, Omelete eu tiro meu chapéu. Foi aquilo que você tava falando, né? Foi o começo. Cara... Você assistiu Omelete direto. Porra, cara. O Omelete, eu realmente sou fã. Eu gosto dos caras que tão ali produzindo. Porra, eu gosto do... Forlani. Forlani, Pierre, Betão, Otávio. Seus caras... Na mesma época dele, né, Tony? Como amigo. É. Eles acolheram o Peter, né? Super bem, então... Vieram aqui? Não, foram lá na Califórnia, mas já me receberam na casa deles também. O Pierre veio aqui, de algumas vezes. Então, porra... Só que o Peter tá muito maior que o Omelete, né? O canal no YouTube, né? O canal no YouTube. Com certeza. Só desejo todo sucesso do mundo. Mais ainda do que o Pierre, do que o Omelete já tem. Os caras meio que... Eles tendem. Eles são tendência, cara. Eles transformaram esse universo nerd numa coisa vendável, né? Eles e o Jovem Nerd transformaram isso numa indústria, né? Isso, exatamente. Não tem como não tirar chapéu pros caras. Os caras tão lá antes da gente. Porra, cara. Eu não diria que o Jovem Nerd e o Omelete transformaram isso numa indústria. A indústria já existia. Eles são pioneiros no Brasil. Porque essa indústria não é brasileira. Não, não. Assim, os caras são muito grandes mesmo e tudo mais. Mas eles são pioneiros. Essa indústria já existia. É. Eles imitaram muita coisa americana. Os americanos. Vem de lá, né? Os americanos, Inglaterra. Os caras imitaram muita coisa. Eles foram espertos, né? Muitos deles já trabalhavam na internet. O próprio Peter era programador, né? O próprio Peter era programador. O cara tá na internet há muito tempo, né? Os cifras é dele, né? O TV Cifras. Sim. O Peter não falou aí do Jovem Nerd, ok? O Peter tá falando do Omelete. Quem citou o Jovem Nerd foi o Vilela. É, cara. E assim, os caras são pioneiros. São pioneiros. Isso aí não dá pra negar. Mas o fato é, o canal do YouTube deles é um canal flopado. Sim. O Omelete hoje é muito mais o site e os eventos, né? Exato. Aí os caras são realmente gigantescos. Mas se for comparar o canal do Peter com o canal do Omelete, o Peter engole os caras. E eu vou falar uma coisa pra vocês. O Elvis falou aí de eventos, galera. O CCXP não tá caminhando pra continuar com o mesmo sucesso, não. Certo? Possivelmente... Será que a cultura pop continuar desse jeito, né? Se continuar do jeito que tá, não vai continuar com o mesmo sucesso. O Peter mesmo está fazendo os seus próprios eventos. E vai ter uma galerinha que daqui a pouquinho vai preferir ir num evento só no ano. Dois eventos só no ano. E outra, muita gente vai fazer mais eventos. Então a CCXP não vai ser mais exclusividade. Eu olho pros caras como referência, né? A DCU... É. Ah, eu tiro meu chapéu. Tava falando um pouco disso, né? Eu tiro meu chapéu pro DCU. Apesar de não ter mandado bem nos filmes, pô, cara, mas... Tentou. Porque assim, o DCU eu acho que foi atrapalhado pela própria Warner, sabe? Por quê? Que tesourou os bastidores ali, começou a tesourar. Não deu liberdade pra quem tava fazendo pro diretor. É, nisso aí eu concordo com o Peter. Assim, cara, eu gostei de vários filmes. A maioria eu gostei. Então não tem como não tirar o seu chapéu. Nerdolas. Quem tá falando, né? Pô, Nerdolas, Presta atenção, cara. Nerdolas eu tiro meu chapéu. Pô, eu tiro minha carteira. De onde vem esse termo, Nerdolas? Cara, Nerdolas... Eu gostei dessa aí, hein? Gostei dessa da carteira, hein? Ó, o Peter falando que tá tirando a carteira. Aí os caras vão dizer, Peter... O Peter tá patrocinando a Liga Nerdola. O Peter falou. Não, galera. Ele tá falando no sentido de incentivar, de fazer superchat. Ele já fez superchat no Liar de Geek. Já fez superchat na nossa live também, né, Tony? Já, já fez. Já fez superchat. Fez no Macho Geek. Ele já falou, vocês são lacrolas. Fez no superchat. É, exatamente. Ele já veio no nosso canal e falou que o nosso canal é necessário. Ele falou. Esse canal é necessário. Assuntos como esse são necessários. Nerd era não ter uma pejorativa. Quando eu era criança, era pra botar o cara pra baixo. Lembra? Vingança dos nerds. Vingança dos nerds. Era sempre pra zoar os caras. É, é. Só que nerd virou uma cultura, né? O nerd de ontem é o rico de amanhã. É. Então tem essa coisa. Então o nerd virou um status hoje. E... É, cheiroso. Fizeram resgatar essa coisa pejorativa, transformando o nerd em nerdola. Isso aí. Nerdola, ou seja, colocando o nerdola como um cara chato. Só que eu não vejo assim. O virjão, né? É, o nerdola ou virjão. Eu não vejo assim. Eu vejo o nerdola como o cara que realmente consome. Como o nerd que consome aquilo. O que que é? Fidelidade. É, o nerd... O nerdola é o nerd de antigo. Um personagem que é parecido com quadrinhos. O nerdola é o cara que quer diversidade, mas quer diversidade de inclusão, não de substituição. Caraca! Então, cara, eu... Foi o começo. Isso aí, Elvis. Não podemos deixar passar. O nerdola é o cara que quer diversidade, mas não diversidade de exclusão. Diversidade de inclusão. É isso aí. O que tá acontecendo hoje é exclusão. A galera tá excluindo o nerdola, pô. A galera tá excluindo os homens, por exemplo. Os brancos. Os brancos, os ruivos, os caras que pagam. Não tem filme pra nerdola. Os filmes pra nerdola foi aquela primeira fase da Marvel. Pronto. E foi o que fez mais sucesso. Depois daí, só foi ter filme pra cheiroso. Pro nerdzinho Nutella. Esse é o ponto que o Peter acabou de falar. É inclusão de verdade que é pra ter. E não essa exclusão que tamo tendo aí agora. O que tá acontecendo é exclusão. Muito bom, Peter. Concordo demais com o que cê tá falando, cara. O nerdola é o cara que quer diversidade, mas quer diversidade de inclusão, não de substituição. Entende? Então, cara, eu... Tem nerdola que realmente vê lacração em tudo? Tem. Que passa do ponto. Que passa do ponto, passa. Mas eu vejo também o lado do cara. É tanta lacração que tem, cara. Olha aí. Que o cara não aguenta mais. Colocar branca de neve não pode ter anão. Porra, branca. E aí tirou a inclusão dos anões. É. Tirou a inclusão dos anões, cara. É branca de neve e os sete anões. E não é branca de neve. É latina de neve, né? Sei lá, latina, não sei o quê. Com os oito adultos. Mas não vai ter anão mesmo? Não, vão ser oito adultos. Não sei se a Disney aqui vai fazer. Então, vamos lá. Ele fala assim, né? Ah, mas tem nerdola que exagera? Mas eu também entendo os caras. É tanta lacração que ninguém aguenta mais. E esse é o ponto, cara. Eu entendo as pessoas que quando já vê na tela atores não padrão, né? Atores não padrão. Essas coisas todas. O cara já vai... Ai, não. De novo essa lacração. E sobre a questão dos anões, a Disney voltou atrás. Viu, Peter? A Disney voltou atrás. Graças a quem? Graças aos nerdolas, cara. Entendeu? Voltou atrás. Assim, talvez seja até pior, né, Tony? Porque parece que o CGI não vai ser tão bom. A Disney atrasou o filme. Só vai ser lançado em 2025, cara. Justamente porque eles tiveram que reinserir aí os anões. Então é o cara que tá lá, porra, batendo na tecla, reclamando. E é o cara que faz acontecer o nerdola. O nerdola, porra, o cara que fez o Sonic mudar aquele visual tocho da carreta fora. Show. Sonic chan... É, quem reclamou foi o nerdola. Não acredito. Hoje, se aparece um Sonic chanobil e vem um canal nerdola e reclama, os caras, olha lá, o nerdola reclamando. Porra, na boca. É isso aí. Deixa o cara reclamar, porque a gente teve um Sonic bom. Mas eu tenho que fazer também um aviso, também. O pessoal acha que o pessoal só reclama de... Ai, esse personagem só reclama de personagem feminino. Cara, os caras reclamam do Coringa, lembra? Sempre vão reclamar do Coringa, sempre vão reclamar do Batman. Exatamente. E os caras reclamam com tudo. Cara, a gente reclama mais dos homens e da mulher. Lembra do Coringa? Do Coringa, do Jared Lear. Não, mesmo do que morreu. O Heath Ledger? É. Teve um cara reclamando dele? Antes, no começo, quando anunciaram, reclamaram. Reclamaram desse Batman. Reclamaram tudo, Robert Pattinson, Robert Pattinson. É, que ficou bom pra caramba. É, faz parte, né? É, cara, o jeito que movimenta. Só que depois vai lá e o Neodola fala, pô, gostei, curti, curti. O Villela falou muito bem aí. A gente reclama de tudo, cara. Não tem essa de mulher, de gente preta. Não tem essa de gente LGBT. Não é isso. É, não. O Villela acabou de falar, é isso que movimenta o mercado. É isso aí. Ele não completou a fase. Ele não completou a fase, mas se você voltar um pouquinho, você vai ver. Ele diz, é isso que movimenta o negócio. É isso que movimenta. Comentários, né? Eu fico chateado, Wev. Nós ficamos, né? Você falou um dia desse. Pô, a gente não pode discutir? Só eles que podem discutir? Só eles que podem falar? Quando a gente discute, é bonequinho. Quando eles discutem, não é bonequinho. É algo sério? É algo legal? Mas quando a gente discute, é bonequinho. Caramba. É pixels, né? Pixelzinhos, é. Pixelzinho. Ah, vá se lascar, meu irmão. É isso que movimenta esse universo, cara. É esse mercado. São discussões. Se você ainda não viu o vídeo que a gente fez sobre mulheres são diferentes de homens, sobre Big Bang Theory, um episódio sensacional, procura. Procura. Esse vídeo tá, modéstia à parte, incrível. roteirizado pelo nosso querido Elvis Ventura e editado por Ícaro Leonardo. Tamo lá, tamo lá. Tá? Então, vá lá e veja esse vídeo. Você vai entender o que é que movimenta o mercado. O que é ser um nerdola de verdade. Veja esse episódio, veja esse vídeo, você vai ver o que é um... O porquê que o nerdola tem que reclamar. Porquê que o nerdola tem que discutir. E é isso que a gente quer discutir, pô. É discutir isso mesmo. Fulano é feia. Não é legal pro papel. Não é legal. É baixa, é alto demais, é não sei o quê. O olho dele é diferente. É isso aí, pô. É isso aí. Agora, cara, assim, a gente não pode tirar a opinião do nerdola. Se o nerdola acha atriz diferente, atriz ruim pra aquele pessoal, pô... Agora é o linhagem. É o linhagem, Gui. Isso. Deixa o cara falar que achou fulano feio, fulana feia. É isso aí. Não combinou com o papel, não gostei, achei ruim. Pô, o cara tem a opinião dele. Fica tão lindo. Porque tem essa guerra entre nerdolas e lacrolas, que as pessoas chamam, né? E lacrolas ou nerdola é o cara que dizem que vê lacração em tudo. Lacrola é o cara que enxerga que todo mundo é nerdola. Ah, entendi. Não pode reclamar. Reclamou. É. Isso aí que o Peter falou é verdade. É verdade. O cara que não aceita a opinião dele é um nerdola. É farsis, é rasses, é fóbico. Cara, isso é muito chato, Tony. Poxa, cara. Beleza. Eu não gostei da aparência daquela mulher. Olha o virjão. É. Já vem com... Não. E não tem argumento. É xingamento. Exatamente. É xingamento, é. É xingamento. O cara já chama de virjão em céu. Vocês têm que arrumar uma mulher. Até de racista, pô. Os caras chamam. É, aí vem com imputação de crime e não sei o quê. Meu amigo, vai procurar uma lavagem de roupa, cara. Se você não é... Você não é nerd. Se você age desse jeito, me desculpe. Você não é nerd. Você nunca entrou num debate sobre nerdice. Você não sabe o que é ser nerd se você já vem com acusações quando alguém vai contra o contrário da sua opinião. Você não é nerd. É, tá errado. Então, porra. São dois extremos, cara. Dois extremos. Não dá, cara. Exato. Tira o chapéu, sim. Tira o chapéu. Tira o chapéu para os nerdolas. A gente vai para um terceiro vídeo, certo? Dessa live sensacional que o Peter Coringou para caramba aí, velho. Eu nunca vi o Peter Jordan tão sincero na minha vida, Elvis. Ele está numa fase... Teve, teve. Teve uma fase. Ah, não. Essa fase agora porque teve o vídeo da Madame T, né? Ele está numa fase, sem filtro. Sem filtro. Isso aí. Não dá, né, Tony? Já deu, cara. É muito filme ruim, Tony. É muito filme ruim. Sabe? Antes você tinha uma lacração aqui e acolá, mas os filmes eram bons, cara. Hoje, além dos filmes serem ruins, ainda tem a bendita da lacração, cara. Então, assim, não dá para aguentar, velho. Não dá. Galera, deixa seu like, se inscreve no canal. A gente vai fazer o terceiro react aqui dessa live sensacional aí. e dessa vez, ele vai falar sobre a cultura woke. Ela existe ou não existe? Deixa seu comentário. Aqui no comentário fixado tem o link do Brasil Paralelo e também do Te Atualizei. Duas plataformas sensacionais que você deve entrar agora. O link está aqui no comentário fixado. Aproveita porque tem desconto especial para você, tá bom? Bárbara está te esperando e o Brasil Paralelo também está te esperando lá. Deixa seu comentário. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau.